Música Vamos começar no Possible Player Estamos aqui jogando o PCT, galerinha Estamos ao vivo na Twitch Cara, vou equipar essa mão aqui Temos remoção, temos draw, temos criatura, vou equipar Vamos sacar a nossa mana virada, né? E aí a gente tem Bolt e tem Abundante Growth na volta Tem criatura na volta Esse deck do Naya aqui é um deck bem legal de jogar É, e o Fagner está assim com seu Red Deck Wings, né? Bom jogo, irmão Beleza A gente vai fazer um Bolt aqui Sem pensar muito Ainda mais que a gente comprou outro Era duas semanas atrás Ah, beleza Vamos fazer aqui Compramos mais uma criatura Opa, zicado Hum, eu preciso deixar uma mana branca aqui na cu A gente pega aqui Ih, eu vou matar aqui Vou dar o draw agora não Eu quero agressivar ele Quero fazer a minha board Quando ele tiver criaturas Ele não consiga me atacar mais Ah lá, 1 barra 1 Tá de boa Vamos comprar uma A gente bate 2 Vou colocar mais uma criatura em jogo Essa criatura a gente vai tentar pegar ele de surpresa Por quê? Porque ela recebe mais 1 mais 1 se eu tiver montanha e mais 1 mais 1 se eu tiver planície Então ela é 2-2 Quando eu estouro e buscar uma planície ela vai ficar 3-3 Isso vai ser interessante Ele pode achar assim Ah, vou trocar e as nossas criaturas ficam todas 3-3 Vamos lá, meu amigo Fagner Aqui é um jogo de atrito, né? A gente conseguiu fazer board A gente está bem 20 de vida ainda Ok Mas talvez ele pense assim Ah, vou trocar, né? E a gente vai tentar pegar ele de surpresa Vamos colocar uma planície Aí 3-3 A gente vai trocar um e matar o outro A gente fica com duas criaturas Beleza Ok Estamos bem Vamos começar batendo Bater 2 Fazer outro Core Sky Fischer Voltando aqui Comprar mais uma carta A Braid A Braid a gente só passa Não vale a pena usar ainda Vamos deixar pausar aí em resposta de alguma coisa Ok A gente tem que bater 4 vezes voando nele, né? Agora tem que bater 8 Dá pra tomar 1 aqui Turno 5 Primeiro 1 de dano que a gente toma Vamos ver o que a gente compra 2 A Braid Beleza 2 remoções 3 remoções na mão, né? Vamos só Bater 2 Ele comprou montanha Ele comprou montanha Vamos matar aqui Ele vai sacrificar pro outro Aí a gente mata o outro Pronto Vamos limpar, né? Eu não quero... Eu tenho 19 de vida Mas eu não quero tomar dano Opa, belíssimo draw aqui É draw pra draw, né? Não é um belíssimo assim, mas tá bom Continua batendo 2 Podia comprar um rip in the graves Podia comprar um rip in the graves aqui Seria lindo Ok Ok Eu vou dar um journey pra ele não fazer outra ficha Nossa Belíssimo draw Vamos bater Qual é esse deck? Eu estou jogando de Naya Zoh É um Naya, mano Se eu comprar um travel Eu vou me arrepender Beleza 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estamos bem Estamos bem nesse jogo, Guto Esse jogo aqui está muito bom pra gente Não vai nem bater Provavelmente Beleza Vamos cascatear Talvez ele mate o pirata Opa Core Skyfisher Porque o Core Skyfisher eu consigo fazer draws aqui É 1x0 pra gente Vamos lá 1x0 pra gente O que a gente quer contra ele, né Acho que eu quero o Weather Day Storm Eu vou tirar o rip in the grave Apesar do que eu queria o rip in the grave Naquela hora Eu vou tirar E eu quero Uma Prismatic No lugar de um pirata Do rip in O que a gente mais pode tirar aqui O que mais Não sei Será que eu tiro outro pirata Acho que outro pirata Pirata morre muito fácil pra Bolt, né No caso dele Como assim Se eu na rua hoje Eu tomo um raio na cabeça Tomei uns oito no primeiro jogo Mas esses agora Cara Eu vou equipar essa mão aqui, né Eu tenho uma remoção Eu tenho draw Eu tenho block Eu tenho vida Caramba Aqui é verde E Vermelho Faltou uma Mas vou comprar mais uns dois terrenos aqui Seguido Vou fazer land virado E draw, né Nossa Podia comprar uma canionada aqui Seria nada ruim Tô vendo Tanto faz aqui, ó Compramos uma Não, eu preciso de um terreno Deck Tem que fazer mais de uma mágica por turn Eu tenho que fazer O Core Sky Fischer E dar draw É Agora eu tomo o Bushwalker Kikado Não Na volta Vamos tomar 4 5 6 7 8 9 10 11 É Tá, beleza A gente morre na volta aqui, hein Complicadíssimo isso Tô tomando 5 6 7 8 9 Tô a 8 de vida Nossa Que draw horrível Ai ai Cara Eu vou fazer um Um Core Sky Fischer E eu vou morrer, né Um Core Sky Fischer E passei Quero tá um Guardian Perdi muito perdido, né Vou bloquear ali Trocar aqui Trocar aqui Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É, morri Morremos assim Instantâneo, né Deu nem tempo Vamos lá Vamos lá Esse jogo dá pra gente ganhar A gente só precisa Não zicar Igual a gente zicou Vou ver essa mão Um terreno só Não Não, a gente não liga Só terrenos E duas remoções Eu vou equipar Vou tirar um terreno repetido Aqui E é isso Vou equipar com Só terrenos Talvez se eu matar Dois bichos dele A gente tenha uma chance Aí Tá vendo a chance Como vem Vamos passar Eu vou dar um Scred Aqui Ok Ok Matar aqui Beleza Pulse Belíssimo draw Vou matar aqui Já Vou passar Só preciso de um alvo Pro meu pulse Aí Preciso comprar uma criatura Ok Ok Tipo essa Vamos voltar aqui Vou fazer aqui Eu quero muito mesmo Que ele mata Meu Core Sky Fischer Então Tirar aqui fora Só caindo energia Pra ganhar Só hein Paolo Até que enfim Você ganhou uma de mim Mano Até que enfim Você é louco Entrar uma carta Eu não conto Como vitória Cara Cara Eu não sei Como que a gente Ia terminar Aquele G2 Ali Mas o jogo Não tava ruim Pra mim Tava até um jogo Bom pra mim Ali Naquele momento Vamos tomar Três Vou ganhar Vida Vou pegar Meu bicho De volta Vamos fazer aqui Ok Passamos Outro Bolt Caramba Comenta aí Por que não posso Ver a live Do nosso jogo Cara Eu tinha uma mão boa Não tava ruim Contra você ali Tá ligado Então Eu sei que o jogo Ali Eu não tava perdido Vamos dizer assim Eu ia conseguir jogar Vou passar aqui Porque eu quero fazer O Pulse Pegando meu Core Skyfisher Burn 3 Ok Cheirou 2 Ficou 2 1 Vai bater Vai bater Cara Eu vou blocar Né mano Por que não Blocaria Provavelmente Ele vai matar O meu bicho Beleza Eu acho que eu vou Pelo Drau Aqui no lobo É um corpo Um pouco melhor Vamos comprar uma Terreno E Traben Falou Ele disse que era Jogo fácil Pra ele Para Não inventa não Não falei isso não Diberau Não era um jogo fácil não Mas era um jogo que Eu tinha chances Poderia perder sim Mas eu tinha chances Já seguramos a board Já estou feliz Traben Drau E Terreno Fora Mano Vamos só passar Tá de boa Aqui Vamos comprar Uma carta Ele não vai bater Ele não bateu Na passada Não vai bater Nessa né Weather Day Storm Esse jogo A gente não perde Mais mano Não perco Mais esse jogo Aqui não Sou bônus Como assim Sou bônus Vamos passar A gente já tem board A gente tem bastante vida A gente não vai perder Esse game Mais Vamos comprar Uma carta Chamaram os caras Ruim aqui De bônus Como assim Vamos bater Se ele tomar Cara Beleza Tá tomando Oito Tá indo A cinco Chamamos Ah Entendi É É isso mesmo Eu deixei a trabe Pra bloquear Esse terreno De novo Ele não vai bater Porque se ele bater Vai bater Hum Agressivo Cara Por que que eu não tomaria Dois Tô de boa Com esse dois Aí Beleza Draw a card Draw a card Para Terreno Virado Vamos bater De novo Bater Bater Até Com o Traben Aqui Agora A gente Não Quem faz Conta É ele Bloqueador Vamos lá Tá tomando Três Perdendo As duas Criaturas Ok Alguma Alguma Resposta Será Não Dois De vida Aquele Boltzinho Pra finalizar É isso aí Ganhamos Galerinha Muito bom Nosso deck Contra Esse deck De bichos Dele Valeu Falou A Vamos lá E Agora Vamos lá We